Já tem um tempo que eu venho tentando mudar alguns hábitos por aqui. Existem várias substituições que a gente pode fazer no dia a dia e que tornam a nossa rotina mais sustentável e que de alguma forma gera menos impacto na natureza. Recentemente eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim. E ela falava que, se hoje todos os seres humanos deixassem a Terra, a natureza ia sobreviver tranquilamente e melhor. Mas caso contrário, se a gente não tivesse mais a natureza, nós não sobreviveríamos. A gente precisa dela, não o contrário. Isso me fez refletir muito e me fez pensar cada vez mais qual o impacto que eu estou gerando para o meio ambiente e para o planeta que eu vivo. Aos poucos eu estou inserindo aqui na minha rotina algumas pequenas mudanças que a primeira visão podem parecer muito pequenas realmente e que não necessariamente façam alguma diferença. Mas todas essas pequenas mudanças feitas diariamente, dia após dia, podem sim contribuir para gerar um impacto menor e isso é o que eu venho buscando por aqui. Todas as vezes que eu ia no supermercado, eu ficava muito frustrada em ter que levar na volta, carregar esses saquinhos de plástico que a gente é muitas vezes obrigado a levar. Então o que eu resolvi fazer foi lavar para o supermercado esses saquinhos de tecido de algodão que são mais sustentáveis, são laváveis, reaproveitados e assim eu consigo trazer os alimentos, principalmente quando são em mercados atacadistas, de volta para casa e evitando assim o uso desses plásticos que são tão corrosivos e tão ruins para o meio ambiente. Eu não sei se você sabe, mas esses plásticos costumam demorar milhares de anos para se decompor na natureza. É um fato que é muito curioso e ao mesmo tempo amedrontador. A gente pode pensar que a gente morre e eles continuam aqui na Terra. Utilizar esses plásticos não são a melhor opção. E quando eu conseguir substituir finalmente por esses saquinhos de tecido, a minha rotina ficou muito mais leve e a minha consciência também. Aos poucos, quando eu vou trazendo do supermercado as compras, eu vou organizando elas e deixando elas do jeito que eu quero e sabendo que de fato eu contribuí para diminuir um pouquinho que seja o meu impacto na Terra. Uma outra mudança que eu venho feita por aqui é lavar para onde eu for os meus talheres. E assim eu consigo substituir os canudos que iriam ser de plástico ou de outros materiais que são tão agressivos para o meio ambiente, principalmente para os peixes e tartarugas e enfim. E aos poucos eu vou levando esses talheres comigo e substituindo, usando todos os dias onde eu for precisar. Aqui eu também tenho substituído essas buchas sintéticas que têm microplásticos que são muito agressivos ao meio ambiente e também para a gente que tem contato com ela, por bucha vegetal. É muito legal poder lavar todos os meus talheres com uma bucha que vem da natureza. Essas eu ganhei, mas atualmente tem muitos mercados e lugares que vendem esse tipo de bucha. Elas são muito práticas e também funcionam muito bem. Há mais de dois anos eu venho substituindo os absorventes que eu utilizo. Antes eu utilizava os absorventes comuns de plástico. E além de eles fazerem muito mal para o nosso corpo, eles também fazem muito mal para o meio ambiente. Então eu resolvi substituí-los pelos absorventes de tecido. Eles são bem menos agressivos para a nossa pele, causam menos odores e menos impacto também na natureza. Uma outra mudança que eu fiz e que eu ainda estou fazendo é substituir os xampus convencionais por xampu sólido, condicionador sólido. Eles são feitos de forma natural, artesanais, com produtos bem mais simples e menos agressivos ao meio ambiente. E por serem sólidos, eles normalmente são embalados em materiais de papel, evitando assim o uso de plástico. Uma outra mudança que eu venho feito são substituir as minhas escovas de dente de plástico por escovas de bambu. Essas escovas, elas são biodegradáveis e quando a gente termina de usar, a gente pode enterrá-las e assim elas vão se decompondo na natureza de forma natural. Elas costumam ser bem mais macias e são ótimas para fazer a lavagem e tudo. Aos poucos eu vou substituindo algumas coisas, outras delas foram os cotonetes, que a gente sabe que são interessantes, mas esses que eu estou usando agora são feitos com haste de papel, substituindo os plásticos. Além disso, eu também substituí os algodões por essas ecopads, que são nada mais, nada menos que uns discos de crochê de algodão, que a gente pode utilizar na pele para remover maquiagem. Depois é só fazer a lavagem dele com sabonete ou com sabão neutro e deixar secar. E quando a gente for precisar utilizar novamente, é só pegar novamente para remover o que a gente precisar. As escovas e pentes que eu utilizo aqui também foram substituídas por escovas de bambu, de madeira. Antes eu utilizava as de plástico, mas já não estava mais fazendo sentido para mim. Aos poucos, essas pequenas mudanças e se feitas muitas pessoas vão gerando impactos positivos e em longo prazo. A gente sabe que fazer essas pequenas mudanças não são difíceis, que são totalmente possíveis. E se cada um de nós fizermos um pouquinho, com certeza vai fazer muita diferença. A gente precisa abrir os olhos para isso. Não dá mais para fingir que o planeta aguenta, porque ele já está acabando. A gente precisa abrir os olhos para a gente.